Bom galera do canal, estou com mais um vídeo aqui para compartilhar com vocês Resolver mudar o estilo do classic deixando ele mais esportivo Vocês podem ver aí eu coloquei essa faixa aí super esporte Certo? Essa mais embaixo aí que pega a parte de baixo da lanterna E o para-choque Foi envelopado isso aí, é uma cor prata mas parece mais cinza Então em cima o Aerofollow Dá mais uma cara de esportivo E aqui está o engato E o símbolo da loja que se encontra aqui em Marcial Nova Express Então gente, eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês Mostrar mais um pouco aqui do meu carro Gosto muito desse carro, foi um presente que eu ganhei Então amo muito esse carro, gosto muito Quando é um presente você vai conservar ele para o resto da vida, né? Só que as rodas dele é umas rodas que não é tão legal, né? Mas dá para usar, dá para o gasto, ok? Também eu coloquei nas maçanetas, no puxador da porta Coloquei essa basezinha da maçaneta O que eu coloquei é cromado, né? Vamos mudar mais o visual E esse freezer Que pega aqui também Os dois lados Do lado direito e do lado esquerdo Coloquei também, ok? Só para, como eu tinha falado Mudar mesmo o visual dele Aí galera, como ficou? Bacana, ok? Vou dar uma pausazinha aqui Para mostrar a vocês lá na frente Que farol de milha, ok? Retorno já Então galera, retornando aqui de volta Mostrando aqui para vocês Farol de milha Ficou bacana também Eu comprei na internet E eu mesmo instalei E ficou bacana aí, ok? Aí o classique Ficou mais um pouco esportivo Tem um barulho aqui na rua Que o som aqui na rua está topado aqui Então é isso aí galera Resolvi fazer esse vídeo Que eu já tinha falado no início Para compartilhar com vocês, ok? Mostrando o classique mais esportivo Ok? Curte o canal aí Forte abraço